O Domingos de Terror finalmente está de volta depois de um pequeno hiato, que assim, pra mim durou demais. Gente, como eu adoro esse quadro, como eu sinto falta dele. E nada melhor do que trazer ele de volta com uma listinha gostosa de filmes que eu curto e não curto tanto. E o tema desse vídeo de hoje vai ser sobre found footage. Aquele estilo de filme onde câmeras e cartões de memória, enfim, filmagens são encontradas e daí a gente vai ver pessoas segurando uma câmera, andando com uma câmera, enfim. Alguns gostam desse subgênero, outros detestam esse subgênero, mas no final das contas é um subgênero do terror e eu acho que é um vídeo bem válido pra hoje. E fiquem despreocupados que eu vou tentar sair da mesmice, até porque eu perguntei no Twitter e lá no Instagram quais filmes vocês conhecem desse gênero, quais filmes desse gênero vocês gostam, desgostam? E eu eliminei esses filmes dessa lista, porque eu descobri que muita gente só fala sobre atividade paranormal, só fala sobre a visita, filmes que eu gosto, tá? Mas que assim, gente, vamos abrir as nossas mentes e expandir os nossos horizontes, então eu trouxe filmes um pouco desconhecidos pra essa lista. Mas quem sabe se essa lista fizer sucesso, aí eu faço um outro vídeo falando dos filmes que eu gosto e não gosto, mais conhecidinhos aí, mais populares. E sem mais delongas, já vamos pro primeiro filme, mas antes, deixa o like que é muito importante se ainda não deixou, se inscreve no canal, botão vermelho pra próximos vídeos de séries de filmes e comenta lá embaixo se você conhece esses filmes que eu vou indicar hoje, se você gosta dele, se você desgosta, concorda com a minha opinião, discorda, coloca outro like, eu quero muito saber. Vamos começar então essa lista com um bom filme, no caso eu tô falando de Infectado, de 2013, onde nós conhecemos dois amigos viajantes, o Derek e o Cliff, que documentam suas aventuras pelo mundo, mas acaba que o Derek começa a ficar doente numa das viagens e ele desenvolve estranhas habilidades por conta dessa doença. E tudo isso começou depois dele ter um encontro com uma mulher misteriosa. E no final das contas, a viagem desses dois, que estava bem tranquila, se transforma num pesadelo sobrenatural. E eu vi esse filme pela primeira vez lá em 2020, na época de pandemia. E não sabia nada dele, mas eu tinha curtido a capa e eu falei, hum, interessante, darei play. E eu acabei adorando a abordagem que ele trouxe pro gênero found footage. Parece até uma história que eu viria na franquia VHS. Quem já viu meu vídeo sobre VHS sabe do que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo, parece também algo único o filme, porque ele foge dos clichês e ele combina terror com heroísmo de uma maneira que eu não esperava. É uma mistura maluca que acaba dando certo e dá ainda mais graça pra essa trama vampiresca que é diferenciada e também abrange muito além do Derek. Muito além do que a gente vai ver que acontece com o Derek. Então, a mitologia criada pelo próprio filme é muito interessante. E a história evolui de uma maneira intrigante que mantém a gente envolvida até o final. E os dois personagens aí, que são os protagonistas, tem um arco até que realista e um desfecho bem chocante, que eu não esperava. Isso sem mencionar que a maquiagem do filme também é outro ponto mega positivo. Eu fiquei impressionada em algumas cenas. E a cinematografia que consegue ser dinâmica e não incomoda ao mesmo tempo. Porque tem cada cena que a câmera faz isso, 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 isso. Mas você sente que a câmera tá mais estável do que em outros filmes desse gênero, onde a câmera fica tipo assim, ó. Então esse filme eu super recomendo. Ele tava até um tempo atrás no HBO Max, não sei onde ele tá atualmente, mas enfim. Dei uma procurada que vale a pena o Cleo. E ainda falando em viagens com amigos, eu quero passar pra um filme ruim, o caso. Um filme que tem viagem com amigos e se chama Jerusalém, de 2015. E é um filme capenguinha demais. E o que mais me deixa triste é que a história tinha um baita potencial. Já que o filme te promete algo demoníaco. E realmente a gente tem o desenrolar dos portões do inferno se abrindo. E o apocalipse começando ali em Jerusalém. Porém, é algo que tem criaturas lubificadas, que aparecem e começam a matar geral. E eu assim, fiquei empolgado por um lado pra ver isso acontecer. Mas o filme foi mega arrastado. A gente tinha personagens mega irritantes aqui. Porém, uma das coisas que mais me incomodou nessa história toda, é a forma com que os cineastas tentaram fazer a trama do filme se tornar original dentro desse subgênero. Que no caso, eles meio que pegaram óculos inteligentes, uma espécie de Google Glass, deram pra uma das personagens que era a Sarah. E a gente começou a ver o filme a partir desses tais óculos. E essa visão dos óculos incomodava demais. E misturado com a Sarah ser uma chata, e também com a Rachel, que é a amiga dela, ser ainda pior que ela, tudo nesse filme começou a desundar muito rápido. Elas foram ali fazer uma viagem pra Tel Aviv e conhecer um carinha chamado Kevin, que convenceu as duas a ir pra Jerusalém. E nesse momento eu já fiquei, vocês nunca assistiram o Salve Jorge, minhas filhas? Se eles tivessem assistido o Salve Jorge, vocês sabiam que não poderiam seguir uma pessoa. Tudo bem que ele não quis traficar elas. Mas e se quisesse? Fica essa dúvida. Não pode, não pode aceitar dicas de estranhos. Apesar que também ninguém ia querer traficar essas duas. Elas são tão chatas que o traficante ia falar, vai embora, volta pra sua casa. Eu torci tanto pras duas ele de arrastar pra cima, vocês não tem ideia. Eu não tava aguentando mais, não tava suportando mais elas. Porque elas eram tão mal escritas e a trama do filme nunca caminhava, que a gente não conseguia ficar assustado, a gente não conseguia ficar tenso. Os sustos não funcionavam. Num filme de terror, gente, os sustos não funcionam. E o que mais me irrita é que a trama dos demônios tinha muito potencial. E é notável quando você assiste que esse filme quis criar uma vibe de assim na Terra como o inferno, sabe? Eles quiseram pegar meio que a ideia central e trazer pra cá. Ah, super entendo. Eu mesmo fui assistir pensando que seria uma coisa parecida. Mas eles focaram em assim na Terra como o inferno e acertaram, sei lá, naquele horrível Área 51, que nem merece atenção aqui nesse vídeo, mas é um outro falo de footage horrível. Mas agora que já falamos do filme ruim, vamos passar pra um filme bom, pro filme divertido, pra aquele filme do gênero que consegue me entreter demais. E assim, óbvio, esse é aquele tipo de filme que divide um pouco as pessoas. Tem algumas pessoas que curtem, tem algumas pessoas que não curtem tanto. Até quero saber o que vocês acham. Gostam dele? Coloca nos comentários. No caso, estou falando de Creepy de 2014, que sinceramente eu gosto bastante. É um terror psicológico muito simples, mas muito eficaz. Bota simples, tá? Assim, quando eu tô falando que é simples, é simples mesmo. Mas ele constrói tão bem tudo que ele precisa, que, ó, pra mim foi um prato cheio. E ele tem uma sequência, que é Creepy 2, que consegue um pouco mais além do que o primeiro foi. Ele consegue ser mais ousado. Mas ainda assim, esse primeiro, uma delícia de se acompanhar. Na trama, nós vemos o cineasta freelancer aceitando um trabalho aparentemente super normal de filmar um estranho, que diz que vai morrer em breve e quer deixar registrada a sua vida pro seu filho. No entanto, à medida que essa filmagem avança, esse homem revela comportamentos perturbadores. E os pequenos sustos que esse cara que vai morrer, o Joseph, dá no Arrow, no cinegrafista, evoluem pra algo bem mais maluco. E a performance do Mark Duplass é o que faz esse filme dar tão certo. Ele viver no Joseph é extremamente convincente e desconcertante. E isso contribui pra gente sentir uma sensação de desconforto o filme todo. Porque você não sabe o que vem pela frente. E a história do filme desenvolve tão bem a relação desses dois personagens centrais, que você quer entender um pouquinho melhor o que se passa na cabeça deles. E desde o início, você nota que o Joseph não bate muito bem das ideias. Porém, o filme cria uma falsa sensação de ambiguidade sobre o que se passa na cabeça do Joseph. E você tenta decifrar. E quanto mais você tenta decifrar, mais você segue pro caminho errado. Ele desafia a nossa confiança. Ele desafia o nosso senso de crença no que a gente tá vendo. E no final das contas, um bicho papão metafórico acaba meio que surgindo. E a gente esperava isso, mas a gente não queria acreditar nisso que a gente já esperava. E por conta disso, esse filme é um found footage interessante pela forma com que os sustos não são gratuitos. E às vezes nem assustam tanto. Mas eles conseguem ser interessantes dentro da proposta de terror psicológico. E é um filme que eu não esperava muito, mas ele me entreteve. Eu vou deixar na palavra entreteve. O segundo é bem legal. Aliás, eu acho até um pouquinho melhor que o primeiro. Mas eu acho que o primeiro é um pontapé tão bom que vale a pena assistir os dois na sequência. Eles estão disponíveis na Netflix. Agora chegamos num filme mais ou menos, que por um lado eu recomendo, por outro nem tanto. É aquele filme que eu gostei de algumas coisas. Digo, gostei muito de outras. No caso, estou falando de A Médio, de 2021. Onde nós conhecemos uma médio que tem uma sobrinha que acaba sendo possuída por uma entidade macabra. E ela vai ter que se virar nos 30 pra tirar esse espírito dessa tal sobrinha antes que a sobrinha saia matando todo mundo. E esse filme mergulha profundamente na mitologia tailandesa envolvendo essa tal médio. A cultura mesmo, né, da Tailândia. E essa abordagem apresentada aqui no filme é muito rica e repleta de detalhes. Tanto que ele é um filme longuíssimo que eu acho que não deveria ser tão longo quanto é. A história traz cenas de terror intensas, que são bem trabalhadas, que mantém a nossa atenção ali ao longo da história. Porém, o filme exagera demais em algumas coisas. E ele tem cenas que deveriam ser mais polidas, que acabam até se tornando meio desnecessárias em alguns pontos. Até o próprio formato found footage não é um dos melhores, não é um dos mais bem utilizados aqui. Alguns momentos eu sentia que eu tava assistindo um Keep It Up With The Kardashians tailandês. E eu acho que isso não era a intenção do filme. E uma das coisas que mais me irritou aqui foi que os cineastas optaram por torturar e matar um cachorro jogado dentro de uma panela de água quente. Eu achei isso too much aqui na história, não era necessário. Assim como também matar o bebê. Que ficou isso por isso, sabe? Tipo, vamos matar tudo que a gente pode no final do filme. Eles foram basicamente jogando esse conceito e não me vinham falar que foi spoiler. Porque falar sobre viver e morrer e sobre cachorro morrer deveria ser alerta de gatilho no começo de cada filme. Nem deveria ser considerado um spoiler. E eu não assisto filme que cachorro morre, então eu nem teria assistido esse se eu soubesse que o cachorro morria. Por isso que eu tô avisando pra vocês, se vocês concordam comigo e não gostam de ver cachorro morrer, coloca nos comentários também. Enfim, parece que todo final do filme descarrilha a história que tava indo bem. E acaba que o final é um pouco decepcionante. Os cinegrafistas, por exemplo, que tão filmando os acontecimentos, gente, eles são muito burros, muito lesados, eles não fazem nada. Eles simplesmente tão vendo pessoas morrer na frente deles e eles continuam ali gravando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles não correm, eles não reagem, eles simplesmente esperam pra ser mortos também. Não faz sentido. Aquele cineasta do final do filme poderia ter batido na cunhada pra ela não fazer merda, mas ele não fez isso e, tipo, me irritou demais. Eu fiquei pistola nessa cena. Enfim, o filme também tem pontos positivos, tá? Porque se eu for falar de pontos negativos, eu fico com raiva. Um dos pontos positivos é a protagonista que fica possuída, ela arrasa na performance. Os elementos que são apresentados aqui no filme também, como rituais espirituais, crenças populares, figuras sobrenaturais da cultura tailandesa, são destacas que me deixaram bem entretido e imerso nessa história. O filme também traz uma atmosfera pesada, sabe aquela energia ruim? Então esse filme emana uma energia ruim. O medo psicológico abordado aqui é um dos pontos fortes dele. E assim, novamente eu digo que por um lado eu recomendaria, ele tem uma proposta legal, ele tem uma abordagem legal, mas por outro eu não recomendaria porque o último ato desanda tudo, faz tudo de errado que poderia fazer. Enfim, não gosto do final. Mas enfim, me conta aí nos comentários se vocês gostam desse filme porque eu sei que ele dividiu bastante a opinião das pessoas. Mas agora vamos falar de uma bomba atômica porque eu preciso descarregar as minhas energias, eu preciso falar mal desse filme porque eu assisti ele só pra gravar esse vídeo pra vocês. Então já taca o dedo no like se ainda não tá com o dedo no like, se inscreve aqui no canal que é muito importante, comenta se você odeia tanto esse filme quanto eu odeio. Porque meu Deus, que raiva que eu tenho dele. E eu tô falando de The Outwater de 2022, que filme trash. Na primeira vez que eu tentei assistir ele eu desisti, né, no começo, na primeira metade. Aí eu falei, não, vou gravar esse vídeo, eu quero assistir pra comentar com eles pra ver se é bom, vai que melhora. Demorei três fucking dias pra terminar o filme. E nem deveria ter tentado assistir de novo, pra vocês terem ideia. O filme apresenta um grupo de quatro pessoas que querem gravar um videoclipe enquanto acampam. E três cartões de memória acabam sendo encontrados em uma parte ensolarada do deserto. E nesses cartões de memória tem aí a história desses tais personagens. E sei lá sobre o que era esse filme, sei lá o que o diretor tava pensando quando ele dirigiu o filme, quando escreveu, roteirizou, de roteirista, enfim, não sei de nada. Eu só sei que tudo aqui me tirava do sério. Teve gente que falou, vomitei, ai, vomitei, passei mal, eu tava com raiva, raiva, raiva. Os personagens eram chatos, os movimentos de câmera eram exagerados e não pareciam naturais, pareciam realmente forçados. Os diálogos eram irritantes e repetitivos e os efeitos eram tão porcos que demonstravam um baixíssimo orçamento. Nem filme hindi, nem filme amador tem efeitos tão ruins. Parecia um TCC que seria reprovado na bancada de tão ruim. E o pior é que o conceito do filme era muito original, era muito interessante e daria pra ser desenvolvido em uma hora e dez, uma hora e vinte. Porque a gente tinha aqui um deserto interdimensional, se você parar pra pensar. Quando você tá assistindo o filme, você descobre um boom, sabe? Mas até chegar nesse boom, é sofrimento atrás de sofrimento. Os atores eram muito ruinzinhos. A escrita do filme nem parecia que tinha escrita. Na verdade, parecia pessoas, sei lá, não fazendo nada, não falando nada com nada. Ai, uma história mega arrastada. Me arrependo de ter assistido até o final. Mas pra finalizar o vídeo bem, preciso trazer um filme bom, né? E eu tava cagando pra esse filme que eu vou indicar agora pra vocês. Nunca tinha ouvido ninguém falar, nunca tinha ouvido ninguém recomendar. Nada disso. Mas eu dei play e eu fiquei boquiaberto com The Den, de 2014. Que é um suspense que segue uma mulher que tá fazendo um estudo pra sua pós-graduação sobre interações online. No entanto, ela acaba envolvida numa série de eventos perturbadores, quando ela testemunha um assassinato ao vivo. Enquanto tá num site de videochat ali, chamado The Den. E esse é um filme simples, mas muito bem feito. E ele não tem atores de alto escalão, ele não tem um alto orçamento, mas ele consegue fazer o feijãozinho com arroz muito bem. E temos aqui um filme que explora o lado obscuro da internet, como as interações online podem se tornar perigosas. Ele captura a sensação de vulnerabilidade que pode surgir quando a nossa vida digital se mistura com a realidade. E a mensagem apresentada aqui é muito legal. Claro, é uma abordagem feita de uma maneira bem voraz, principalmente no final. E cheia de manipulação, sangue e morte, muita tortura psicológica. Mas até chegar nesse final, que é o mais impactante, né, de tudo. A gente tem uma trama bem legal, que é feita com um ritmo bom, onde a gente vê um voerismo digital. Que até me lembrou um pouco de O Albergue, Escape Room, Amizade Desfeita, Dark Web. A propósito, o formato desse filme é aquele screen life, basicamente igual Buscando ou Desaparecida. Que a gente vê tudo rolando pela tela do computador. E não se preocupa, que se você não gosta desse formato, o filme consegue ser tão bem conduzido, que às vezes até esquece que tá vendo as coisas pela tela do computador. E o filme tem um defeito ou outro ali ou aqui, mas no geral ele tem acertos muito bons. Que prenderam a minha atenção e eu quero recomendar ele pra vocês. Passei nervoso, levei susto, fiquei aflito. Pra mim ele funcionou mais que todos os outros dessa lista e eu queria recomendar. Ele tá disponível aqui no YouTube, dublado com uma fandube, que tá engraçada. Não assisti essa fandube, eu fui procurar em outros sites. Acho que aqui até no YouTube tem ele legendado, mas vale a pena você conferir. Acho que vocês vão curtir. Me conta nos comentários se vocês gostaram da lista, quais os filmes meio que não conhecidos desse subgênero que vocês gostariam de me recomendar. Marco assista, coloca lá nos comentários. Se vocês querem o vídeo sobre filmes conhecidos de font footage que eu gosto e não gosto, coloca lá. Gente, obrigado por assistir o vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau.